Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3Dusco, mais 5 minutinhos de guerra. Num vídeo anterior, que eu vou botar o link aí embaixo, eu falei um pouquinho sobre aqueles inserts customizados, feitos com MDF, no caso eu mostrei aqui o insert da Bucaneiros para o Mage Knight. Mas hoje eu queria mostrar para vocês uma outra coisa que eu uso bastante, que são os organizadores de plástico. Sabe aquelas caixinhas com várias divisórias que você acha em lojas como, sei lá, Leroy, Calunga, Multicoisas, né? Você tem várias lojas dessas que vendem esse, ou então lojinha que vende acessório de bijuteria, costuma ter umas também, tá? E eu uso para organizar as pecinhas de jogo. Então eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho como que isso aqui funciona, tá? Então, por exemplo, o Imperial Settlers é um jogo que ele tem vários tokens e vários, tanto token quanto um ripple de madeira para recurso, né? Então olha aqui, ó, é uma caixinha, está vendo? Ó, fica, tá vendo? Ó, tudo divididinho aqui, tá? Fica bem organizado, ó, tá? E aí, ó, o que facilita muito também é na hora de jogar, porque aí é só pegar, você deixa já abertinho assim em cima da mesa e quando alguém precisar de uma moeda, de uma maçãzinha, de uma pedra, de uma madeira, é só vir aqui e pegar, tá? Você não precisa espalhar na mesa. Então aqui, ó, você abre e já fica organizado aqui para poder jogar, tá? Um jogo que eu precisei usar muito daí foi o Nória, tá? Vou mostrar aqui para vocês também. O Nória, ele tem uma quantidade imensa de tokens, tá? E aí, realmente, para você fazer o setup dele é bem complicadinho, tá? Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Tirar aqui, ó, tem os disquinhos dele aqui. Vou tirar aqui também. Tá, ó, nesse caso aqui, você vê que eu usei três organizadores. Tá vendo, ó? usei um aqui, ó, menorzinho para esses disquinhos, tá? Usei um outro aqui, ó, para guardar outras pecinhas, tá vendo? Aqui no caso, as navinhas de transporte, as fábricas, aí já separadinho por tipo, também para já ficar no jeito, para poder deixar na mesa de jogo, para poder ser utilizado. E aí, ó, ainda tem um outro aqui com os recursos e aí coloquei também aqui os coisas de cada jogador, tá? Então, assim, para alguns jogos funciona bem você colocar aqueles ziplocs, mas às vezes é uma quantidade muito grande de tipo de peça e aí fica complicado de estar usando isso daí durante a partida, né? É, 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 de na hora de se fazer o setup você ter que abrir todos aqueles ziplocs, depois guardar e às vezes você já deixar organizado nas caixinhas facilita bastante também. E aí, ó, em alguns outros jogos, por exemplo, ó, o Crossmaster, ele tem várias miniaturas, né? Quem é um jogo colecionável, né? Quem joga aí em torneios acaba tendo uma quantidade grande de miniaturas. Eu tenho várias caixinhas dessas daqui, ó, você vê que cabem os bonequinhos aqui direitinho, né? Tem uns que são maiores e eu tenho um outro organizador para os que são maiores, mas, por exemplo, a maioria deles cabe em caixinhas dessas daqui, ó, que ela tem aqui, ó, 2, 4, 6, 7, por 3, 20, cabe 21 miniaturas aqui, tá? Tem umas maletinhas maiores que às vezes eu uso para jogos que tem uma quantidade grande de miniaturas. Esse aqui seria, por exemplo, Zombicide Black Play, tá? Essa aqui é a versão do primeiro KS, né? Então, uma quantidade de miniaturas grande também facilita bastante deixar na mesa para ir pegando a medida que vai precisando, tá? Então, eu uso bastante esses organizadores aqui nos meus jogos e acaba facilitando bastante o setup na hora de jogar. E você, você usa também? Você prefere os inserts? Eu acho que cada jogo tem uma forma melhor de organizar, mas certamente esses organizadores de plástico, eles ajudam bastante em alguns jogos aí, principalmente aqueles que você tem que deixar as pecinhas na mesa para as pessoas irem pegando. Ajuda no setup e ajuda a guardar mais rápido depois. Certo, pessoal? Abração, até o próximo vídeo.